Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma aula aqui para o canal JM Designer Gráfico. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um texto 3D, a ser um texto especial aí, e curvado com alguns efeitos, tá? Que o pessoal tem dificuldade de fazer. Lembrando que esses textos que eu estou ensinando aqui, eu tenho um curso onde eu ensino a fazer cartazes e dentro desse curso de cartaz eu ensino a fazer diversos tipos de texto. Essas aulas aqui são apenas uma degustação para você ter uma noção de como é, para você ir fazendo aí. E se você quiser ter mais opções de texto, bastante opção de texto, é só você adquirir o meu curso, tá? Onde eu ensino a fazer cartazes com texto 3D, utilizando o Photoshop e o Cinema 4D, tá bom? Para criar o texto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar um projeto. Então eu vou vir aqui em configurações. Aqui você pode escolher o tamanho que você quer, eu vou colocar aqui o tamanho de 2.000 na largura, tá? E na altura eu vou colocar 1.000, na altura. Então vai ficar 2.000 por 1.000. Aí eu vou colocar mais, um pouquinho mais alto, vou colocar 1.500 aqui, para mim ver. Tá 2.000 por 1.500, tá bom? Então, é isso que eu faço aqui, habilita a opção Multipath, aqui deixa ela habilitada. Onde está escrito Noni, eu vou colocar aqui All, tá? Vou marcar a opção Shadow Correction, ok? Para ele fazer essas correções para nós aí. Em Anti-Aliasing, está em Geometric, eu vou colocar Emberts, ok? E aqui, por enquanto, eu não vou mexer nessas demais opções. Deixa só aqui por enquanto. Não era esse tamanho que eu queria aqui, deixa eu só mudar aqui. Deixa eu colocar aqui 1.000. Deixa eu ver aqui, vai ficar melhor, tá? Isso, assim está melhor. Então vai ficar 2.000 por 1.000, tá bom? E agora eu vou vir aqui em MoGraph. Vou aqui em MoTest, tem o texto. Vindo aqui do lado, eu vou aqui em Align, ele está em Left, eu vou colocar aqui em Midrim. Midrim, tá? Para ele ficar, tipo, no centro. Midrim é centro, né? Vou colocar no centro, ok? Pronto. Agora, eu vou manter essa mesma fonte. Essa aqui é a fonte Seguai. Vou deixar ela, só vou clicar aqui dentro. Vou escolher um negrito, que é para dar mais cor para ela. Depois, eu vou vir aqui onde está escrito Caps. Eu clico em cima e coloco para Filho de Cap. Aí aqui, ele está 1 por 5, né? É o padrão aqui. Eu vou manter o 5 aqui. Eu só vou arredondar aqui em cima, tá? Então eu vou aqui, vou arredondar, vou colocar 4. Para ele ficar bem arredondado, tá? Ó, lembrando que essa parte de baixo é o raio, quer dizer, a extensão. O quanto esse cap aqui, esse chanfro vai expandir, tá? E aqui, no Step, é a suavização. O quanto ele vai ficar suave. Quanto maior o valor você colocar aqui, mais suave ele vai ficar, mais arredondado. Essas bordas aqui, tá? Então é para isso que serve esta opção, tá? Então eu vou deixar aqui para o 6. Aqui vai ficar 6. E aqui embaixo aqui fica 4, tá? Ok. Agora, nós vamos colocar a mesma configuração aqui embaixo, tá? Filt cap é a mesma coisa. Os mesmos valores, colocar 6 em cima. No Step, no Raios aqui, eu coloco 5, tá? Para ficar igual. Pronto. Aqui, essa é a configuração para esse texto nessas bordas dele, tá? Agora eu vou selecionar esse texto. Vou estar digitando esse texto aqui. Para isso, eu venho na aba Objeto aqui, clico em Objeto, clico aqui onde está escrito texto e digito o nome que eu quiser. Eu vou colocar em caixa alta, vou deixar escrito texto mesmo, tá? Texto. Ok. Então está lá o meu primeiro texto. Esse primeiro texto, eu vou criar um material para ele, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Vou dar dois cliques. Criei esse material. Vou clicar duas vezes em cima dele, perdão. E vou vir aqui em Iluminência, ó. Marco. Onde está a cola, eu desmarco a cor. E onde está a reflectência, eu desmarco. Isso aqui é para criar iluminação, tá? Então, iluminência e iluminação. Vamos aqui em Textura, clico. E eu vou buscar a iluminação, que é o HDR, tá? O HDR-I. Ele é o responsável por fazer a iluminação no texto. Vou pegar aqui essa iluminação que eu tenho aqui, que é a Sanguispe, tá? Sem iluminação o texto não funciona. Pronto. Eu vou dizer não aqui. Pronto. Tem o meu material de iluminação, que é esse aqui. Eu fecho aqui. Vindo aqui eu vou clicar. Vou colocar um Sky. O Sky é o céu. E é no céu que a gente coloca a iluminação. Então eu vou pegar aqui, arrasto. E jogo aqui para cima, tá? Aí, essa iluminação é um cenário. Se eu clicar aqui em Render, ele vai renderizar o meu texto mostrando o cenário ali, tá? Mas eu não quero que o cenário apareça. Então eu vou tirar o cenário. Por enquanto, a gente vai duplicar esse texto aqui. Eu vou duplicar ele. Para duplicar, aperta Ctrl-C para copiar e Ctrl-V para colar. Pronto. Você vai ter dois textos. Vou só jogar o Sky para cima lá. Deixar o Sky lá em cima. Então eu tenho o texto de cima e tenho o texto de baixo. Então dois textos. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o texto que está por baixo. Eu vou aumentar aqui o Extrude dele, que é a extrusão. Vou aumentar. Ele vai ficar grande. Isso eu faço no texto de baixo. Então a extrusão dele eu vou deixar aqui com 80. Ele está o valor de 80. Digitei 80, tá? Isso no de baixo aqui, tá? No que está embaixo, tá? E aqui, em Caps, eu vou clicar em Caps. Vindo aqui, ó. Eu vou estar mudando aqui embaixo aqui. Ele está em Convex. Eu clico. Eu vou colocar em Halp Circle. Tá? Halp Circle aqui, ó. Tá? Nesse de baixo, tá? Halp Circle. Não mudou nada por enquanto, mas ele vai mudar quando eu aumentar aqui o raio dele. Então eu vou aumentar o raio, que é para ele ficar mais largo do que o outro. Uma vez que eu aumento o raio dele, ó. Você percebe, então, que ele vai criar essa borda para fora aqui. E esse raio eu tenho que aumentar. Eu coloquei 12 ali. Então aqui também eu vou colocar 12. Vou manter o arredondamento de 6 em cima, 6 embaixo e deixo com 12, que é essa borda aqui. Se eu não quiser muito arredondamento nele aqui, ó. Eu diminuo o valor do arredondamento dele. Ele chega até ficar quadrado lá. Eu coloco, por exemplo, um 5. 5 vai ficar muito ainda. Eu coloco um 3, né? Vai ficar mais suave aqui, tá? Eu poderia também estar colocando 3 aqui. Pronto. Vou selecioná-lo, tá? Seleciono ele. Vou puxar aqui, ó. Ele um pouquinho para trás. Tá vendo que tá aqui? Eu pego nessa setinha, puxo para trás, fazendo isso. Vai ficar um pouco para trás, voltado para trás aqui. Ok. Eu vou trazer mais de frente para mim ver como que ele vai ficar de frente. Ele vai ficar esse texto assim, ó. Ok. Aqui. É aqui que eu movimento, tá? Para rotacionar. Ou aqui na setinha para dar profundidade. Aqui é a seta de movimento, tá? Para mover o texto para a direita, esquerda e para cima, tá? Nessa opção aqui, mover, tá? Então, tem o meu texto. Posso pegar aqui um rotate dele. Rotacionar um pouquinho. Deixar ele mais ou menos assim. Dou um preview para ver. Então, o que eu tenho do texto é isso. Esse aqui está um texto sem material. Nenhum material foi adicionado a ele. Então, para estar adicionando um material, né? Nós precisamos estar ou carregando o material que já tenha pronto. Ou a gente vai lá e cria um material para o texto, tá? Então, bora vir aqui para criar o material. Vou vir aqui em Create New Material. Clico duas vezes em cima. Eu vou fazer um vermelho com dourado, tá bom? Então, primeiramente, eu vou criar o meu texto vermelho. Depois, eu crio o meu texto dourado, tá? Então, eu vou colocar aqui em Color. Clico aqui na opção. Vou escolher o tom vermelho que eu quero. Deixar esse vermelho aqui. Pronto, já tem a cor. Aí, eu vou vir com a opção Color selecionado, tá? Eu vou vir aqui em Textile, que é essa aqui. E eu vou aqui na opção aqui, Surface. Em Surface, eu vou escolher Metal. Pronto. Vai ficar esse tom azulado. Então, é só você vir aqui e clicar em cima. Ele vai abrir aqui, ok? E aqui, para alterar as cores, eu tenho os slides. Eu escolho o primeiro slide ali, que está azul. Clico sobre ele duas vezes em cima. Ele vai abrir aqui a paleta de cores. E aqui, eu quero vermelho. Então, eu vou colocar o vermelho. Como aquele ali é o escuro, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que substituir aqui para o vermelho escuro e esse para o vermelho claro, tá? Então, vermelho escuro. Aqui, o vermelho escuro quase preto, né? Já quase preto ali. Ok. Tem trocado. Aqui, eu clico aqui nessa opção. E vou duas vezes, tá? Em cima. E aqui, agora, eu vou para o vermelho. Tá? E aqui, eu vou colocar o vermelho claro. Tá? Que é para fazer aquele efeito do degradê lá. Aí, eu vou tendo vermelho aqui, eu vou olhando aqui. Pronto. Tem a opção vermelho. Então, eu fiz um degradê vermelho. Se você quiser mais claro ainda, você vem aqui e dá uma clareada, tá? Isso aqui, a gente pode fazer, testar depois, se ficou bom ou não. Por enquanto, eu deixo isso aqui. Essa é a opção de colo, tá? Aí, depois, eu posso vir aqui em reflexo. Tá? No reflexo. Aí, no reflexo, eu venho aqui em add, para estar adicionando, tá? Aí, aqui, eu vou colocar um backman. Ok. Pronto. Ele vai vir para cá. Eu venho aqui em textura, aqui embaixo, aqui dele, ó. Do backman, tá? Aí, eu vou clicar aqui. Vou lá para o surface. E também, eu estarei colocando, dentro do surface, a opção metal, tá? Tá aqui, metal. Ele vai ficar igual o outro ali, azulado. E aqui, é só clicar aqui, e também está alterando as cores, da mesma forma que eu fiz com o outro. Clico duas vezes. Coloco aqui. Ok. Ok. Não precisa ser exatamente a mesma cor que estava no outro, porque esse aqui até é reflexo, pode ser diferente. Vou dar dois cliques aqui. Coloco vermelho aqui também. Tem que ser vermelho mesmo. Então, mais, um pouco mais claro aqui. Eu vou controlando aqui. Pronto. Tem o efeito vermelho aqui. Então, tem um material metálico vermelho criado, tá? Ok. Agora, esse material, eu vou jogar no texto que está por cima. Que é texto de cima, ou de cima ou de baixo. Fica a seu critério. Vou jogar no de baixo aqui para ver. Então, já tem um metal vermelho. Vou dar um preview. Olha só que bonito, né? Texto metálico vermelho com branco. Bom, para a frente aqui, eu quero um tom meio dourado, meio amarelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo que eu já tenho aqui. Vou apertar Ctrl-C, Ctrl-V. Tenho ele duas vezes. Seleciono esse de cá. Eu estou nesse. Sai para esse. Clico duas vezes nele. Nessa cópia que eu fiz. E nessa cópia, eu vou apenas alterar as cores. Vou deixar o mesmo procedimento. Clico aqui. E agora, eu vou clicar aqui para escolher a cor duas vezes. Vou pegar o pelo amarelo, pelo claro primeiro. Pelo clarinho. Coloco aqui nos tons de amarelo. Aqui eu tenho que procurar um tom ocre. Bem clarinho aqui. Vai ser esse ocre mais clarinho. Dá ok. Ele já vai gerar aqui para mim esse tom dourado aqui. Tá legal? Bacana. Aí, aqui também, se você quiser, você pode colocar um vermelho um pouco mais forte aqui. Eu posso clicar aqui em cima dele aqui, por exemplo. Clica aqui. Coloca um laranjado. Não laranja. Não é laranja. Tem que ser tom ocre, tá? Para dar o dourado lá. Pronto. Então, temos o nosso tom ocre para criar o nosso efeito dourado, tá? Isso aqui eu estou no reflexo. Agora, eu tenho que mudar também na opção de cor. Clico aqui, tá? Na opção de cor. Aqui está vermelho. Eu vou clicar, ó. Aí, você está colocando aqui o meu dourado. Ok. Deixa eu colocar ele aqui. Ok. Aqui. Já mudou. Clico aqui também. Mesmo procedimento. Clico aqui. Duas vezes. Jogar aqui o meu douradinho aqui. Ok. Pronto. Tem o texto metálico dourado. Aqui eu vou jogar na frente do texto. Vou jogar naquele de cima lá. Pronto, ó. Então, tem o vermelho com amarelo. Se eu clicar aqui agora. E fazer o render. Eu tenho esse texto show de bola aqui. Olha só que texto bonito, tá? Então, aqui eu vou deixar essas duas opções aqui para frente, tá? Porque os dois é metálico. Então, no metálico eu posso colocar à frente. Agora, já para colocar na parte de trás, tem que ser um BG um pouco mais rugoso. E de preferência, sem muito brilho. Sem muito reflexo para não ficar assim, ó. A gente não tem uma definição bem clara. Então, para isso eu vou criar um novo material. Create new material aqui. Dou dois cliques em cima. Vou escolher logo a cor aqui. Aí aqui eu vou escolher um vermelho aqui logo, tá? Então, eu já coloco logo um vermelho aqui. Eu clico aqui em cima, tá? E eu jogo um vermelho aqui. Aí eu vou jogar um vermelho um pouco mais claro para não ficar vermelhão escuro demais. Dá um close aqui e já tem o vermelho. Já posso usar esse vermelho do jeito que está aqui se eu quiser, ó. Tá vendo? Se eu pegar ele aqui e jogar ele aqui, ó. Substituir aquele que existe lá. Joga por cima. Ele vai mudar já a aparência aqui, ó. Já vai ficar um texto mais bacana. Então, essa é uma opção para se você quiser um fundo vermelho liso. Você tem, então, esse fundo vermelho liso aqui que fica muito bacana, muito da hora também, tá? E além de você colocar esse fundo vermelho liso, você pode duplicar esse aqui, ó. Eu vou apertar Ctrl-C, Ctrl-V, criei um novo material. Então, já tem outra opção. Vou criar uma opção com textura, com rugoso. Vou selecionar, então, esse de cá. Esse último, vou clicar duas vezes em cima na edição dele. Bom, eu posso estar modificando ele aqui em várias posições. Por exemplo, posso vir aqui na cor dele, tá? Vim aqui onde está a textura. Eu clico aqui e aqui eu vou colocar aqui um noise aqui, ó, tá? Então, aqui você tem vários efeitos. Pode colocar. Vou colocar o noise, que é nós, tá? E aqui eu tenho aqui os noise onde eu posso estar colocando eles aqui, tá? Aqui é o brilho. Posso mexer no brilho. Diminuir ele aqui, tá? E vindo aqui na mix, que é a mistura dele, eu determino quanto ele vai se misturar com aquela minha cor que eu tenho lá, tá? Só que eu vou pegar o brilho e vou aumentar o brilho, porque aqui, quanto menos brilho, mais escuro ele fica, tá? Então, eu vou aumentar o brilho, deixar ele lá. E só vou mexer aqui, ó, tá? Então, ali eu tenho a textura, ok? Então, isso aqui já é um efeito que já vai dar um resultado melhor para um visual para o meu texto, mas eu posso ainda, vou deixar aqui a mistura desse efeito, apenas 5%, e eu posso ainda mexer mais aqui ainda também, tá? Vindo aqui no Reflectance, clico, clico em Add, vou colocar um GGX. Aqui em GGX, eu já vou mexer aqui no brilho dele aqui, ó, tá? Antes de mexer no brilho, eu vou te mostrar a configuração que você vai fazer aqui no rugos aqui. Você vai aumentar esse aqui, ó, e você vai deixar o texto rugoso aqui no rugos aqui, ó, tá? Então, a gente já percebe que já acrescentou a textura meio rugosa ali. Você vai testar o valor que você quer colocar, ó, tá vendo? Eu vou deixar aqui, mais ou menos, aqui em 22. Então, já tem esse efeito, tá? Só que ele está essa cor prateada, não é o que eu quero. Se for objetivo, você pode deixar já essa cor. Mas como não é a cor que eu quero, também eu posso vir aqui e mudar na cor, colocar aqui um tom vermelho, dou um OK, tá? Ele já vai jogar lá aquele efeito vermelho lá pra mim lá. Porque ele estava com... o padrão dele é o branco, tá? Mas aqui também eu posso vir, além disso, eu posso vir aqui, ó, em layer 1 e diminuir o brilho dele aqui, ó. Ele vai restaurar para o vermelho original que eu tinha. Vou jogar aqui em mais ou menos 50%, tá? E aqui você pode vir aqui e aumentar, ó, trabalhando ele aqui, ó, aumentar ou diminuir o quanto ele vai ter, vai ser rugoso aqui, tá? Legal? Então, aqui também você pode mexer no espéculo lá dele aqui. Aqui, o espéculo é a suavização desse brilho que tem aqui, tá? OK. E aí tem muitos parâmetros que você pode mexer, mas eu vou deixar por enquanto só aqui mesmo, pra não confundir a cabeça e deixa aí. Pronto, agora é só pegar ele, substituir ali em cima, jogo lá em cima, e quando eu der um preview, agora eu vou ter um efeito diferente. Vai ficar um pouquinho mais pesado pra dar o render, por causa da textura, né? E do efeito rugoso que eu coloquei nele, tá? E olha que legal, né? Que você já fez ali. Muito bacana, você percebe que já tem aquela textura, né? Se você quiser, se você der um zoom aqui, você vai observar ela mais de perto. Der mais um zoom aqui e dar um preview pra você ver. Você vai poder enxergar melhor de perto a textura. Vamos testar pra gente ver se a gente aumenta ou diminui, tá? OK, já tá legal. Mas eu gostaria que ele ficasse um pouquinho mais vermelho. Então, eu vou dar dois cliques aqui nele, em cima dele aqui. O que nós vamos estar fazendo aqui? Bom, eu vou estar mexendo nesse vermelho aqui que eu tinha colocado aqui. Vou manter ele... Vou manter o branco que tava. Vou deixar ele branco mesmo, tá? O original dele é branco. Vou manter o branco dele. Deixo normal aí, tá? Pronto. Aqui eu aumento a rugosidade dele. Aqui assim, tá aqui. Agora aqui, na layer 1, eu vou clicar aqui. Eu aumento o brilho. Também aqui eu posso mexer no blend dele aqui, ó. Ele tá no modo normal. Posso colocar o modo add também, tá? Que vai ser o modo adicional, ó. OK? Mexo aqui. Vou deixar aqui em 14%. E aí eu posso fazer isso aí. Escolhido essa configuração, eu também posso voltar aqui na opção de cor. Vim aqui na textura dele. Ele tá com essa cor. Eu clico sobre a cor. Posso alterar. Ele tá com a cor vermelha e com a cor branca. Ele tá preto e branco. Então, na cor 1 aqui tá preto. Eu posso clicar aqui, por exemplo. Coloco um vermelho escuro aqui, ó. Ó, vermelho escuro, dou OK. E na cor aqui, eu clico e coloco o vermelho claro aqui, tá? Posso também criar essa textura totalmente vermelha. Que aí ele, ao invés de ficar aquela textura de branco lá, ele vai ficar bastante vermelho lá. É legal? Então, eu deixo preto com vermelho. Ele vai gerar um tom mais avermelhado pra mim aqui, nesse nós aqui, tá? Então, fica bem... Bem... Eu acho que fica interessante também você deixar aí. OK, aqui você pode mexer e configurar aqui, ó. O quanto você quer a mais ou a menos, ó. Que ele vai intensificar agora o preto, né? No meio da textura. Então, agora, como eu coloquei vermelho aqui, eu posso deixar ele mais aqui. OK. E tem meu texto lá, tá? Aqui, esse vermelho tá claro, eu posso selecionar ele. Colocar um vermelho mais vivo aqui, mais forte também. Pronto. Fechou. E agora, só vou pegar aqui, vou trocar, né? E vamos dar um preview pra ver, tá? Ó, agora já ficou o vermelhão mais escuro, mostrando mais a textura, né? Realçando mais os brilhos, porque eu mexi lá no... Nas configurações lá dele, lá. E olha só que texto bonito. Pronto. Nosso texto ficou bonito. Vamos para as configurações finais, pra gente poder conseguir dar o render no nosso texto agora, tá? Qual a configuração que eu preciso fazer aqui agora? Bom, no Sky, eu vou clicar com o botão direito em cima do Sky, clicando com o botão direito em cima do Sky, vou em Cinema 4D Tags, vou em Composition, Composition. Composition é pra quê? Pra tirar a visibilidade do cenário. Vou desabilitar o cenário, aqui em Sim, By Camera, tá? Aí o cenário não aparece mais, vai ficar transparente, ok? Então eu tenho meu texto lá. Aí outra coisa agora que nós podemos estar fazendo, é fazendo aquele texto curvadão, que vocês gostam de fazer curvado, tá? Primeiro, nós vamos estar duplicando esse grupo de texto aqui, então, pra gente fazer o texto curvado. Eu vou selecionar o primeiro texto, ok? E eu vou selecionar também o segundo texto, tá? Selecionar os dois. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dos dois textos. E eu vou converter isso aqui pra um objeto de grupo, tá? Então nós vamos... Grupo objeto aqui, ó. Tá? Aí vai ficar um grupo, ok? O que eu faço agora? Eu vou selecionar esse grupo de objeto e eu estarei duplicando esse grupo. Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? Seleciono o grupo, dá um Ctrl-C pra copiar e um Ctrl-V pra colar. Então eu tenho dois grupos, tá? Esse grupo é como se fosse uma pastinha lá do Photoshop. Então se eu selecionar o grupo de baixo, de cima, é de baixo aqui, ó. Vou selecionar o de baixo, pegar a setinha, arrasto para baixo, tá? Seleciono o grupo de cima, pego na setinha, arrasto para cima. Tá? Assim. E coloco onde eu quiser. Pra mim editar esse texto desse grupo aqui de baixo agora, pra mim poder mudar a escrita, vou rodar o scroll do mouse aqui pra diminuir o zoom, tá? Eu abro aqui dentro, ó, clicando no sinalzinho de mais, seleciono o primeiro texto, eu vou pressionar a tecla Ctrl pra selecionar os dois, então tem que estar com os dois selecionados ao mesmo tempo, ó. Clico no primeiro pra selecionar, pressiono o Ctrl e mantenho pressionado o Ctrl, clico aqui. Vou na opção objeto, clico aqui pra editar o texto. Então eu quero colocar um texto, eu vou colocar aqui metálico. Pode ser, eu vou escrever metálico só pra, pra ter um exemplo, mas você vai escrever o que você quiser, tá? Pronto, tá lá o meu texto metálico, alterou com grande facilidade a escrita, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu quero fazer esse texto curvo, aquele texto arco. Como que eu faço isso? Vindo aqui nessa opção, clico, seguro, vou pegar aqui o amp, esse amp eu vou selecionar e vou arrastar pra dentro do texto que eu quero curvar, curvar o objeto. Então eu vou fechar aqui, ó, objeto nulo, vou curvar o objeto todo. Jogo pra cima do objeto, pronto, ele curvou todo o texto, tá? Vindo aqui eu tenho tensão, tá 100%, agora é só diminuir a tensão dele aqui, ó, tá? De 100% aqui embaixo, aqui eu coloco o valor que eu quero. Vamos colocar aqui, por exemplo, um 40, eu digito aqui o valor de 40, pronto, pra ele fazer essa curvatura a 40. Então tá o texto curvado a 40 aqui na tensão, tá? A mesma, e agora aqui, ó, aqui tá 400, pegando essa setinha aí, puxando ela pra cima, ó, ele vai juntar mais, ó, ou para baixo ele vai abrir ela mais, tá? Essa primeira opção aqui. Só que a gente tem que aumentar aqui o raio dela, então vou aumentar o raio pra cima, que é horizontal, tá vendo? e aqui é o raio na lateral dele, ó, pega aqui, tá? Então você pega e mexe no raio da horizontal e no raio da lateral do seu texto, tá? Então tem ele aqui, você mexe e controla do jeito que você quiser, tá? Agora vamos fazer aqui, ó, vamos pegar outro bichinho desse aqui, eu posso duplicar esse aqui, ó, seleciono ele, tá? Vou apertar aqui um CTRL-C, CTRL-V. Pronto. O ramp, eu dupliquei o ramp no CTRL-C, CTRL-V. Seleciono a rastra, vou jogar no segundo objeto. Então eu tenho um nesse objeto aqui, vou jogar outro nesse segundo objeto aqui, tá? Vou jogar aqui pra cima. Tenho o meu segundo texto também curvado. O que você percebe aqui? O texto ficou curvado aqui, ele ficou dobrado, porque essa caixa aqui, ó, não tá o tamanho suficiente pra poder, é, eu ter o texto certinho, bonitinho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que mexer no raio do texto aqui, ó. Tá aqui, tá vendo aqui, raios? Eu vou mexendo aqui, ó, nessa parte de cima, aumentando ele, até que essa caixa ali cresça e ela, e o texto fique dentro dela. Tá vendo que agora o texto, ó, aqui ficou dentro dessa caixa aqui, tá? Tá vendo que essa caixa maior tem que ser maior que o texto. vem aqui no raio de baixo aqui também, eu aumento pra que o texto, ó, fique mais curvado, mais aberto. Aqui ele fica mais fechado e aqui ele fica mais aberto nessa parte de baixo aqui, tá? Então nessa parte de baixo aqui, o raios eu deixei 297, tá? E nessa de cima aqui, o raios aqui ficou em 640, tá? Pra aumentar ele fechar mais, ó, deixa ele todo dentro aqui, que aí então aqui vai ficar o seguinte, ó, então a de cima eu vou deixar 600 e... vou deixar 800 pra ficar redondo, mas pode colocar aqui 800, tá? Aí a de baixo, vou arredondar para 300, pra ficar valores fechados. Pronto. Tá? Ok, isso eu tô trabalhando nesse ramp aqui do objeto nulo aqui de baixo. Vou fechar esse objeto nulo, vou no outro ramp, ele abre aqui o sinal de mais, ele vai tá aqui dentro, ó, e eu posso estar configurando nesse outro aqui também, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com aquele menorzinho lá, eu configuro aqui. Então aqui eu coloquei 300, posso colocar 300 aqui também, né? Ok? Aí vai ficar aqui, ó, ele aumenta o texto, e não é o que eu quero, eu quero diminuir. Então eu vou pegar aqui e vou diminuir o valor da caixa aqui, tá? Então eu vou diminuindo, 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 até que o texto fique dentro da caixa. Pronto. Percebe que o texto agora ficou dentro dessa caixa aqui também, ó, tá? Ali eu posso colocar o mesmo valor que eu coloquei pro outro, que foi quanto? Foi 800? Posso digitar 800 também. Então eu coloquei os dois 300 por 800. Pronto, ó, eu tenho o texto metálico. Vamos dar o preview, né? Ele tá um pouco mais pesado agora e naturalmente vai demorar um pouco mais para estar renderizando esse texto, tá? Então tá aqui. Se você quiser aumentar a curvatura dele, é só você vir aqui do Wamp, tá? Lembrando que eu tenho, ó, tem que entender que eu tenho dois objetos nulos. Objeto nulo 1 é o texto que está por baixo. Objeto nulo 2 é o texto que está embaixo, tá? 1 é o que está em cima e 2 é o que está embaixo. Então eu vou pegar esses K e eu vou jogar ali para cima para você entender. Tem um sinal de mais onde eu posso abrir a pastinha do objeto que ela é um grupo. Seleciono o Wamp dele, aí está em 40. Aí eu quero ter o meu texto mais curvado. É só subir o valor dele. Coloca aqui, por exemplo, 60. Aí eu coloquei 60 aqui. Aí esse é o 1. Agora eu vou no 2. Abro o sinal de mais 2, vou aqui. Aqui também eu digito 60. Então eu posso mexer nessa configuração. Está lá, mas eu não gosto de colocar muito assim porque o texto, tipo a letra, some. O M quase não estou vendo. Então eu vou diminuir aqui para 50 para ver se eu consigo ver melhor. Pronto. Então esse aqui ficou em 50. Então eu deixei aí o meu texto metálico. Então vai ficar 50 nos dois textos. Se o de cima ficou 50, o de baixo também tem que ficar com 50. Tá, pessoal? Tem que ser 50 para todo mundo aí. Isso é igual. Valores iguais. Então eu clico aqui para confirmar. Pronto. Está o meu texto. Vamos fazer agora as configurações de saída. Lembrando que esse material, se você achar que o reflexo dele está muito, você já sabe. É só você vir aqui e editar o material aqui. Você vem aqui e diminui o reflexo aqui em Reflectense aqui. Você vem aqui em Reflectense e aqui eu tenho onde eu posso estar diminuindo esse reflexo dele. Aqui ele vai ficar com mais reflexo para cá e para cá com menos reflexo. Então você pode ter total controle do seu texto aí. Além de mexer nessas configurações aqui de baixo. Vai mexendo aqui, aumentando e diminuindo aqui. Você também consegue. Aqui também o reflexo do stream. Você pode mexer e chegar no resultado que você almeja. Está vendo que agora ele já diminuiu bastante o reflexo do meu texto lá. Então está bem com bastante reflexo. Agora ele ficou com menos reflexo. Mas ainda continua bonito. Então recomendado é que essa parte de baixo aqui é onde a gente vai colocar ele não tenha muito reflexo justamente para não atrapalhar a leitura. Então aqui ficou com um pouquinho reflexo a parte de baixo do texto. Mas aí você cria várias opções de material aqui. Cria uns com mais outros com menos reflexo e você sai criando seus materiais tudo certinho. Tá? Por exemplo, você também pode inverter. Você pode pegar o amarelo e jogar aqui para trás para ser esse bevel aqui. E pode pegar o dourado e o vermelho e jogar para ser o texto de frente também. Só que aí você tem que trabalhar o reflexo para não ficar aquele dourado reflexivo demais aqui embaixo também. Antes de encerrar vou nas configurações de saída dele. Vou clicar aqui em configuração e vamos aqui em save. Tá? Para salvar meu arquivo em png com fundo transparente eu tenho que vir aqui e clicar aqui. Aí eu vou escolher uma pasta aí eu vou criar uma pasta com o nome. Essa pasta eu vim aqui em este computador. Eu escolhi a minha pasta imagens eu criei uma nova pasta clicando na opção nova pasta aqui e nessa opção nova pasta eu coloquei textos meus textos quer ver? Vou colocar aqui meus textos 3D aí eu vou abrir a pasta e com ela aberta eu vou colocar o nome do texto que eu quero. Então eu vou colocar aqui texto metálico metálico curvo tá? E vou dar um save para salvar ele aqui. Então ele vai salvar meu png dentro daquela pasta. Só que aqui eu tenho que vir aqui em formato que é o formato clico na seta coloco o formato png para ter o fundo transparente tem que ser o png e tem que marcar a opção alpha channel se você não marcar essa opção alpha channel ele não vai sair transparente então é importante que o alpha channel esteja marcado marque essa opção alpha channel tá? Ok pronto então essa configuração aqui se o seu computador for um i7 ou i5 de nova geração se for um computador bom potente você pode melhorar o seu texto ainda mais essa opção que eu vou colocar aqui só recomendo para quem tem um computador muito bom se o seu computador for meio mediano ou mais fraco não é bom não porque vai demorar uma eternidade para dar renda tá? você vem aqui em effect e coloca o ambiente ou cruzion depois effect e coloca o global illumination tá? e aí você vai testar para ver se você consegue enderizar com essas duas opções marcadas se você não conseguir então você desmarca aqui essas duas aqui ó desabilita elas tá? se conseguir que você habilita tá? habilitando aqui o global illumination então aqui ó a qualidade dele aqui no sample tá? em médio tá? ele vai ficar com qualidade médio e aí se pode colocar low médio ou height tá? low é baixa qualidade médio é média qualidade e height é alta qualidade quanto mais você mexer aqui maior a qualidade vai ter só que mais vai exigir do seu processador e mais memória do seu pc aí você testa pra ver as configurações que você quer usar vou colocar aqui em height pra testar ver se eu dou contra renderizar ele tá? clico aqui deixa a opção radian sketch aqui mesmo que já tá marcado tá? ok e agora fecho aqui agora pra dar o render basta eu vir aqui nessa opção central do meio antes de dar o render nele vou salvar o meu editável vim aqui file save s tá? aí eu vou abrir a minha pasta meu texto 3D vou colocar aqui o mesmo nome que eu coloquei pra o outro vai ser o texto curvo tá? texto curvo metálico 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 tá? e eu vou salvar essa opção que eu tô salvando vai vir no formato do cinema 4D essa opção aqui só abre no cinema 4D ele não abre no Windows nem na imagem pra abrir na imagem você precisa estar salvando seu texto como imagem vindo aqui na opção aqui ó tá? em save é essa opção aqui que vai salvar como imagem tá? o outro só salva no cinema 4D feita as configurações eu vou dar um render aqui ó agora ele vai demorar um bocadinho porque eu escolhi o global o numination ele vai demorar um bocado tá? vamos esperar aqui ele tá renderizando com o global ilumination ele vai vir com esse visual aqui e vai demorar mais sem o global ilumination ele não vai ter esse visual tá? vou aguardar eu vou dar uma pausa aqui no meu vídeo quando ele terminar de renderizar a gente vai abrir o texto pra gente ver como ficou tá bom? pronto ele terminou aqui já renderizou o nosso texto tá bom? agora vamos na pasta abrir pra gente visualizar o texto tá? vou vir aqui abrir a pasta e eu vou abrir a pasta aqui de imagem a biblioteca de imagem que foi onde eu criei aquela pastinha tá? vou aqui a imagens vou aqui textos meus textos 3D e aqui você vai ver que você tem dois arquivos pessoal esse aqui é o metálico curvo metálico esse aqui só abre no cinema 4D e esse aqui que tá ao lado é o PNG esse PNG é o que vai abrir no Photoshop no CorelDRAW e no Windows então vamos abrir primeiro no Windows vou clicar duas vezes em cima pra mim ver se o meu texto ficou bom ou se ele precisa de algum serviço a mais aí pra ele abrir tá? pra ele melhorar ok? vamos lá deixa ele abrir aqui então tá aqui o nosso texto ficou top como o pessoal diz o pessoal gosta de falar top então ficou top show de bola aberto aqui no Windows que textão fenomenal e agora é só você abrir ele e olha só agora aqui eu vou dar um zoom que aqui você vai conseguir ver os detalhes da textura que nós criamos lá tá vendo? alta definição você vê os detalhes da textura ok? e fora essa textura que eu coloquei a gente pode colocar texturas externas ou outros tipos de textura pra ficar bem bonito bem bacana olha só que show de bola mesmo aí bem realista tá? e eu vou jogar ele lá no Photoshop pra gente ver como é que ficou aqui já tô com o projeto aberto aqui vou vir aqui em arquivo vamos colocar aqui incorporado dentro do Photoshop tá? e eu vou abrir aqui a pasta biblioteca de imagens pra mim estar colocando esse texto aqui pra gente ver vou selecionar o PNG que tá aqui vou inserir ele ó já tá aqui dentro ó do meu Photoshop aí eu vou abrir ok? e aqui dentro do Photoshop você pode fazer outras brincadeiras com o seu texto pra realçar ele do o texto do backcloud por exemplo eu posso pegar o backcloud aqui eu vou no backcloud aqui ó vou na camada de níveis eu rebaixo o backcloud aqui assim ó rebaixando o backcloud vai dar mais destaque para o meu texto tá? rebaixo um pouco o backcloud pra dar mais destaque pro texto vendo que eu vou dar mais destaque ó e agora eu vou lá no texto lá em cima coloco a camada de níveis no texto níveis clico aqui pra cortar fazer uma máscara de corte ficar só dentro do texto nessa opção aqui se eu achar que o texto tá escuro aqui é só clarear ó aí você pode estar clareando o texto tá vendo só que bacana então a gente então o seu texto ele não termina lá no cinema 4 dele vai terminar aqui no photoshop então aqui eu clareio um pouquinho mexo aqui nos tons médios e faço o meu trabalho aqui os ajustes que eu precisar fazer tá legal aqui é só pegar aqui e aumentar um pouquinho a claridade dele aqui olha só que texto bonito aí né ok pronto ó bacana show de bola mesmo aí e agora aqui no meu BG que eu rebaixei esse BG então um BG um pouco escuro pra esse tipo de texto né posso deixar ele aqui mais escuro mesmo e dar uma clarinha modificar um pouco a cor desse meu BG aqui em matiz e saturação então vou clicar aqui em matiz e saturação vou jogar vou aqui em colorir ó aí eu mudo a cor do meu plano de fundo tá vendo então eu vou jogar aqui um pouco de de mais vou clarear um pouquinho esse meu plano de fundo aqui deixar ele mais claro tá vendo colocar aqui na numa cor mais azulada pode ser por aqui assim por aqui ó e aqui eu mexo na iluminação dele olha só aí eu consigo também realçar mais e mais ainda meu texto ó deixei mais azulado aqui o meu background e vou mexendo aqui controlando aqui ó aqui assim mais ou menos olha só que legal né eu consigo também estar realçando meu texto trabalhando aqui ó olha só que bonito né ok show de bola pessoal muito bonito mesmo nosso texto aí tá bom pronto então é isso aí mais uma aula finalizada se você gostou desse vídeo não esqueça de dar o seu like tá bom se não é inscrito no canal aproveita e inscreva-se agora e dá o like no vídeo dá o like no vídeo não esquece não trabalhando te ensinar a fazer um texto desse no cinema 4D você não dá like no vídeo ah vou ficar muito triste com você então deixa like deixa comentário aí pra eu ficar mais animado pra eu ficar mais alegre alegre e dá like comenta tá bom bom pessoal se você deseja adquirir um curso completo de criação de cartazes com texto 3D semelhante a esse aqui na descrição do meu vídeo aqui eu vou deixar o link pra você adquirir o curso completo de criação de cartazes lá nesse curso eu ensino a criar textos 3D semelhante a esse diversos tipos de texto 3D e ensino a fazer os cartazes utilizando esse texto no cinema 4D e também no Aurora 3D tá bom o link pra adquirir os meus cursos tá aí na descrição desse vídeo e se você não tem computador você só tem aparelho celular eu acabei de criar também desenvolver um curso específico para quem tem só celular então eu criei o curso criação de cartazes em celulares tá o link também está aqui na descrição abaixo desse vídeo um forte abraço eu te vejo na próxima aula tchau